E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan e nessa videoaula vamos resolver aí tentar, tentar, eu disse tentar porque eu não sei também resolver a prova de português da segunda série do ensino médio aí atendendo a vários pedidos aqui no canal, então não posso deixar vocês na mão, certo? Então já se inscreve e deixa o like, tamo junto Vamos ler essa prova aqui Nossa, eu tô me preparando psicologicamente porque vai ter um monte de texto aqui Tenho certeza E já começou, já começou o negócio dos textos Já dá uma preguiça já O caso Uber, já pensaram em levar em conta a opinião dos usuários? A nossa sociedade está mudando muito rapidamente em vários aspectos e os modelos de negócio também seguem essa tendência de mudança, gostem todos ou não Por Márcio Oliveira Possivelmente você já leu alguma coisa em relação ao Uber aquele aplicativo que coloca em contato clientes e motoristas particulares para corridas como o serviço de táxi, porém com diferenciais bem específicos Não pretendo aqui entrar no mérito da discussão que acontece atualmente entre o Uber o poder público e os taxistas Tirando o aspecto passional disso tudo com certeza todos eles terão bons motivos para justificarem suas posições O fato é que a nossa sociedade está mudando muito rapidamente em vários aspectos e os modelos de negócio também seguem essa tendência de mudanças, gostem todos ou não Lembrem-se das escolas de caligra... Lembrem-se das escolas de datilografia Dos filmes fotográficos ou de quando a linha telefônica da sua casa era um bem tão caro que tinha que ser declarada no imposto de renda Os mais velhos lembrarão Para reflexão, deixo apenas uma frase que li aqui e gostei muito Inovações beneficiam a sociedade como um todo Mas não necessariamente a todos na sociedade Texto 2 Empresas de ônibus acionam o poder público contra o Uber juntos Poder público foi acionado em 15 cidades Empresas afirmam que concorrência desleal pode resultar em aumento das tarifas Após a disputa acirrada com os taxistas o Uber agora enfrenta a pressão de empresas de ônibus de várias cidades que estão se unindo para pedir o fim do Uber juntos Uma das vertentes de viagens do aplicativo Uber O motivo da discórdia é que a modalidade oferece viagens com descontos para usuários que percorrem trajetos parecidos compartilhando assim a mesma corrida As empresas de ônibus alegam que esse tipo de transporte é configurado como coletivo irregular e acionaram o poder público em pelo menos 15 cidades a fim de impedir o funcionamento da modalidade Apesar de operadoras de 15 cidades estarem pedindo o fim do Uber juntos A modalidade só funciona em seis Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro Além disso, a modalidade de viagens compartilhadas somente fica ativa em regiões centrais, onde a demanda por carros é maior Disponível em opinião e notícia Olha elas aí, as questões, vamos lá Os textos apresentam uma posição divergente em relação aos taxistas ao aplicativo, aos usuários, aos serviços, ao cliente Bom, o texto então apresenta uma relação, uma posição divergente em relação aos serviços Você veja que os serviços de táxi, os serviços de transporte coletivo divergem lá do aplicativo que estão achando que, por exemplo, o texto 2 fala do aplicativo lá do Uber juntos Então aí já entra as empresas de ônibus que não estão gostando disso aí da concorrência desleal E no primeiro caso Tá falando lá da É, dos taxistas, né? Entre taxistas e a treta que teve lá, ó Serviços de táxi Certo? Então, como serviços de táxi e tal, porém Então, cara, ele tá falando aqui, ó Tirando o aspecto passional disso tudo Com certeza todos eles terão bons motivos para justificarem suas posições Portanto, é divergência entre os serviços de transporte, ok? Incluindo lá o aplicativo Na minha opinião Tem que deixar isso bem claro que isso aqui, gente É informal Informal Não tem nada Quero dizer, é minha opinião Então é divergente em relação aos serviços Questão 2 O texto 2 tem como público-alvo Motoristas de táxi e clientes das empresas de ônibus Usuários do aplicativo Inovadores de tecnologia Moradores das diferentes metrópoles e motoristas Operadores de grandes cidades e motoristas de carros Usuários de transporte e demais interessados no assunto Então, o texto 2 Tem como público-alvo Operadores das grandes cidades e motoristas de carros Usuários de transporte e demais interessados no assunto Bom, na minha opinião aí O que mais se adequa aí à pergunta é a E, tá? Usuários de transporte, né? Que é o pessoal que usa tanto o transporte coletivo, né? E os demais interessados São as empresas de ônibus lá que estão com medo de perder a boquinha, né? Então aqui eu vou de E, tá, gente? Minha opinião Mas eu não tô muito, 100% com certeza não, hein? Operadoras das grandes cidades e motoristas Bom, não é apenas as grandes cidades Porque você viu lá que são 15 cidades que pediram lá no Ministério Público, né? Sendo que o negócio só opera em 6 Nas maiores, né? Do Brasil Moradores das diferentes metrópoles E motoristas, não Usuários do aplicativo e no... não Motoristas e taxas... é isso, gente Na minha opinião, letra E E a última aqui dessa página Vamos ver aqui No texto 2, em Além disso, a modalidade de viagens compartilhada somente fica ativa em regiões centrais Onde a demanda por carros é maior A expressão em destaque Acrescentam informação para reforçar a ideia defendida Compara as informações disponibilizadas sobre o aplicativo Nega a informação que foi debatida anteriormente Conclua a ideia central apresentada no texto Contesta a ligação das empresas de ônibus Eita Bom, eu fiquei na dúvida aqui entre a A e a E, tá? Porque ele está dando argumentos aqui Porque as empresas de ônibus estão... tem gente Tem cidade que nem tem o serviço do Uber junto E entrou na justiça Mas Eu vou de... Eu vou de A, né? Porque ele está dando a informação a mais Para reforçar a ideia defendida Qual a ideia defendida? Espera aí, deixa eu ver o negócio Se eu se prova aqui, cara, me deixa louco Português é embaçado É isso mesmo, viu? Vou de A Acrescenta uma informação para reforçar a ideia defendida Contesta a ligação das empresas de ônibus Qual a ideia defendida no texto? A ideia defendida no texto é que o Uber junto não vai atrapalhar as empresas de ônibus, né? Foi o que eu entendi aqui, ó Na realidade, como o texto é notícia Não tem ideia Eles não estão defendendo nada porque é notícia Tem que ser o quê? Imparcial, né? Em tese Tinha que ser imparcial Então Vou confiar que a notícia é imparcial Não tem nenhuma ideia sendo defendida Estão informando Quem vai defender são os usuários e as empresas Cada um vai defender o seu lado Portanto, aí eu vou mudar Agora, se quem veio aqui no vídeo só ver as respostas Não vai perceber que eu mudei aqui a alternativa, né? Enfim Vamos para a próxima Leia o texto e responda as questões 4 e 5 Olha aí, ó Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose Tosse por 3 semanas ou mais é o principal sintoma Aí tem as informações aí Questão 4 Na informação do cartaz, pressupõe-se que O novo vírus atinge a maioria das mulheres Os sintomas são manifestados tardiamente A doença pode ser tratada em até 3 semanas O paciente com a doença não terá a cura esperada As pessoas acreditavam que a tuberculose não existia mais Vamos ver as informações aqui, ó Tem que ler o negócio Com mais de 70 mil casos por ano, a tuberculose é uma doença que ainda existe e tem cura Se o tratamento for feito até o final Fique atento aos sintomas Procure imunidade e saúde Bom, tá falando que ainda existe, hein Uma doença que ainda existe Então a informação no cartaz pressupõe que O novo vírus, os sintomas, a doença pode ser o paciente quanto as pessoas acreditavam que É, tá pressupondo que as pessoas acreditavam que essa doença não existe mais E eu Defendo essa minha tese aí Argumentando que Tá escrito aqui, ó É uma doença que ainda existe Então quer dizer Precisava falar dessa Colocar essa informação no cartaz? Né, então Eles pressupõem aí que Tem gente que acha que não existe, né Vamos aqui pra questão 5 E lembrando que é a minha opinião, tá E eu não tenho autoridade nenhuma pra Responder essa prova Mas vamos lá Em, a tuberculose tem cura se o tratamento for feito até o final A conjunção C foi utilizada para exprimir a ideia de Condição Eu vou de condição, tá Porque se fizer Isso aqui tem a ver com matemática, tá Isso aqui Essas coisas tem a ver com matemática Por isso que eu tenho um pouco mais de certeza Nessa daqui Acho que é Uma das poucas que eu vou ter Que eu tenho certeza A 5 Tá Porque esse tipo de Conjunção aqui A gente usa em matemática também Então é uma condição Ok Próximo Eita, mais alto texto aí, ó Leia e responda a questão 6 Grande Sertão Veredas Ó, esse livro aqui é clássico, hein, gente Recomendo, hein Inclusive, eu tive que ler porque Tava na lista da Fulvestre Não sei se ainda tá, né Porque faz muitos anos que eu não mexo com essas coisas Mas Grande Sertão Veredas já fez parte das listas De leituras obrigatórias pro Vestibular aí, Fulvestre A gente viemos no inferno Nós todos Compadre meu Que lê-lém Instrui Dos lugares inferiores Tão monstro Medonhos Que Cristo mesmo lá Só conseguiu se aprofundar Por um relance A graça de sua substância Alumiável Em as trevas de véspera Para o terceiro dia Senhor quer crer Que lá o prazer trivial de cada um É judiado os outros Bom Atormentar E o calor e o frio Mais perseguem E para dirigir O que se come Para digerir o que se come É preciso Desforçar no meio Com fortes dores E até respirar Custador E nenhum sossego Não se tem Você creio? Acho Proziável Hum Você vê que é regionalismo Na fala Aqui é o O típico morador De regiões do Brasil Que tem Que se Falam desse jeito Eu acho que é regionalismo Que chama isso daí Questão 6 O trecho do romance Grande Sertão Veredas Evidencia O sofrimento vivido No inferno A finitude dos seres humanos O homem e seus medos A divindade de Cristo A luta entre os humanos Vixi Já começou a complicar Não entendi Foi nada E aí pessoal Deu uma paradinha no vídeo Porque o carteiro O carteiro bateu aqui na porta Para me trazer aqui A placa que chegou Chegou a plaquinha aqui em casa Plaquinha do Youtube Recebi lá do Youtube Essa plaquinha aqui Acabou de chegar Obrigado pessoal Obrigado mesmo Tô feliz pra caramba Valeu Essa marca aqui Devo tudo a vocês É nóis E com relação A questão Acabei mudando de ideia Na hora da edição Do vídeo Eu percebi Que o que fazia mais sentido É o medo É o medo Que o homem sente Os temores Do homem Que permeia Essa obra Do Sertões Então Alternativa aí Letra C Questão 6 Letra C E obrigado 3K É nóis Leia o texto E responda A questão 7 Opa Essa música Essa música É Aquela palavra lá Que quer dizer Quando a coisa é muito legal Que eu não posso falar Porque esse vídeo aqui Não pode ter palavrão Mas essa música é foda Pra caralho Chico Sainz Recomendo Recomendo Leia a letra E ouve a música O sol nasce E ilumina As pedras evoluídas Que cresceram Com força De pedreiros suicidas Cavaleiros circulam Vigiando as pessoas Não importa se são ruins Não importa se são boas E a cidade se apresenta Centro das ambições Para mendigos ou ricos E outras armações Coletivos Automóveis Motos e metrôs Trabalhadores Patrões Policiais Camelôs A cidade não para A cidade só crescer O de cima sobe E o de baixo descer A cidade não para A cidade só crescer O de cima sobe E o de baixo descer E no meio Da esperteza internacional A cidade até Que não está tão mal E a situação Sempre mais ou menos Sempre uns com mais E outros com menos Eu vou fazer Uma embolada Um sambão Ah, caramba Peraí que eu saio do ritmo Eu vou fazer uma embolada Um sambão Um maracatu Tudo bem Envenenado Bom para mim Bom para tu Para a gente sair da lama E enfrentar os urubus Num dia de sol Recife acordou Nossa, mano Essa música é muito louca, velho Gostei Agora vamos ver aqui Questão 7 O texto protesta com Caramba, velho Como isso suja, velho Isso aqui é trava-língua, velho O texto protesta Fala rapidinho para mim Quero ver se sou eu Que travo aqui, ó Fala rapidinho O texto protesta Tá, nóis Lê essa frase aqui rapidão, velho Questão 7 O texto protesta Caraca, mano O texto protesta Contra as diferenças O preço O texto Eita Trava a língua, velho Duvido se você não vai Travar a língua aí, ó Fala aí para mim, ó O texto protesta O texto protesta Não, eu vou ler Vou ler normal, tá? Mas se você falar rápido aí Eu faço qualquer prova Que você pedir, velho Tem que falar rapidão, hein Só não vou saber Se você falou mesmo O texto protesta Contra as diferenças De classes sociais O verso que reforça Essa ideia é A cidade já quer Até que não está tão mal Eu vou fazer uma embolada Sempre uns com mais Outros com menos É exatamente, né, gente Diferentes sociais Evidenciadas nesse verso Nesse verso aí, ó Sempre uns com mais E outros com menos Desde que o Brasil é Brasil, velho A gente tem que lutar Contra isso daí, viu, meu E eu confio em vocês, hein Vocês que vão mudar Essa realidade aí Nossa, mano Só texto monstro, hein Leia o texto E responda as questões 8 e 9, ó Na moral Essa prova do segundo aí Vocês tiveram sorte, viu Acho que é a provinha Mais legal que tem Entre as séries Do Ensino Médio Ó, só por esses dois textos Eu já vou ler uma pena Emicida no bagulho Vamos ver aqui Essa música amarela Esse CD tá monstro, hein Vocês conhecem Emicida? Lógico, né Presentemente eu posso Essa daqui eu já não sei O ritmo, tá, gente Nem vou me aventurar Só vou ler Presentemente eu posso Me considerar um sujeito Ah, tá, mano Pô, essa música aqui É do Belchior, velho Que o Emicida fez Uma releitura Ficou muito louca, mano E eu sou o Belchior Pra cantar, meu amor Porque ele canta De um jeito todo Particular, né, velho Mas vamos lá Presentemente eu posso Me considerar um sujeito De sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são Salvo e forte E tenho comigo pensado Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim já não posso sofrer No ano passado Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro E já morremos todo mundo, né, velho A situação tá brava no país aí, mano Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Eu sonho mais alto que drones Combustível do... Aqui já é o Emicida falando, né, mano Mas essa música é chapa Show de bola, hein Questão 8 aí, ó O texto tem como público-alvo Os casais apaixonados? Não Operadores de dro... Vixe, Mariano Jovens engajados socialmente Indivíduos que contam com a sorte Religiosos em busca de respostas divinas Cara Essa música aqui é pra vocês, mano Jovens engajados socialmente É vocês que vão mudar isso aqui, velho Essa realidade que a gente vive aqui, mano Questão 9 A repetição dos versos destacados Neste trecho da música Causa um efeito de... Superação, satisfação, crítica Harmonia, confusão Superação, né, velho Ano passado o maluco morreu Mas esse ano ele não vai morrer Vai superar todos os desafios Que apareciam Inclusive vocês, né, mano Estão nessa fase Todos nós, né Estamos passando por essa crise monstra aí Não só na saúde Mas não vou falar de política, né Mas vocês são jovens críticos Tá ligado que não tá fácil, né, velho Por isso estudem Porque se um de vocês for Presidente dessa... Desse país aqui Entendeu? Não fazer como... Esses caras aí que tão fazendo, né Quem sou eu Que espero tanto Aí já começou os textos aqui Vamos ver esses textos aqui Quem sou eu que espero tanto Perdido em pensamentos Quedo no meu canto Desejos e tormentos Pecador e santo Quase sempre em lamentos Quem sou eu Que medito tanto À procura de momentos E de encantos Que possuem meus intentos E me libertem Dos meus prantos Que revelam Meus sofrimentos No poema eu lírico Desconhece-se Cala-se diante da vida Liberta-se do sofrimento Alegra-se em seus pensamentos Angustia-se Na existência humana Já vou Já vou por esse lado aqui, cara Porque essas coisas aqui É negócio de drama, entendeu Os caras gostam de um drama Então angústia Tem muito a ver Com esses caras aí Que escrevem esses negócios, viu Infelizmente eles Tem umas coisas dentro deles Que é triste Mas é bonito Angústia é constante Nesses artistas aí, viu gente Poetas Poetas são pessoas que Sofrem muito Sofrem muito É que são sensíveis, né, meu São sensíveis E nesse mundão aqui Pessoas sensíveis Sofrem No poema A expressão Quedo no meu canto Foi usada para Sugerir dificuldade de relacionamento Retratar a inércia humana Indicar a quietude reflexiva Demonstrar a solidão humana Provocar tristeza Aí já me complicou, hein Meu, se pra interpretar Uma provinha de português É esse sufoco Imagine o pessoal Que quer fazer direito, hein, cara E tem que interpretar as leis E direcionar para defender o cliente Ou incriminar alguém Português para direito É essencial, velho Não só para direito, né Para todas as profissões Mas Pessoal de Direito aí Tem que estudar bastante Ler muito, hein Vamos aqui Vamos ao nosso problema Que é esse aqui, ó Quedo no meu canto Bom, lendo aí mais uma vez O poema Na minha opinião aqui É indicar a quietude reflexiva, tá Tanto é que se você substituir aqui, ó Quedo no meu canto Essa palavra Aliás, quedo já Já Lembra a palavra quieto, né Quieto no meu canto Aliás, eu poderia até Usar o nosso famoso O amigo dos burros Deixa eu ver aqui Esse hallways Filha da puta Aí Vamos lá, né, meu Quedo no meu canto Vamos ver o que é quedo, né Negócio de quedo Quedo Se for bonitinho Vou até usar essa palavra aí, né, meu Para mostrar a erudição Usar a palavra bonita Para falar Mostrar que eu sou culto Pode ver Quedar-se Demorar-se em algum lugar Quedo Parado Imóvel Quedo Parável Quedo Parado Imóvel, tá É o significado aí Acabei de consultar o pai dos burros E é isso aí Quedo Parado Imóvel Aliás Eu acho que deveria ter um O significado dessa palavra aqui, meu Né, porque pode dar um Pode atrapalhar para resolver a questão Eu não conhecia Eu imaginei que seria quieto, né Mas tem que ter certeza disso aí Então é isso, gente Ó Questão 11 Na minha opinião Indicar a quietude reflexiva Tá Quedo quer dizer Parado Imóvel Leia os textos e responda A questão 12 Texto 1 O que é isso aqui? Ah, não sei o que tá escrito aqui Maestro Frey Portal do Campos Eita, mas isso aqui é pesado, hein Campo de concentração, João Pesado, pesado Texto 2 Trabalhar demais Virou símbolo de status São Paulo O que denota mais poder e status hoje em dia? Compartilhar fotos de uma prazerosa viagem de férias nas redes sociais Ou repetir com frequência que a vida está corrida E o trabalho está tomando todo o seu tempo Segundo um estudo de pesquisadores americanos Americanas O estilo de vida workaholic é hoje o símbolo de status mais significativo do que a capacidade de ter tempo livre e se dedicar a atividades voltadas apenas ao lazer Por meio de uma série de experimentos, as professoras Silvia Beleza Beleza? Beleza? Bonito o sobrenome, hein Da Columbia Business School Niro Eita, nós Da Universidade de Georgetown E Ana Keenan De Harvard Business School Testaram com o ato De alguém sinalizar que está muito ocupado no trabalho e influencia A percepção de status social dessa pessoa aos olhos dos outros Eita, tem mais texto Em um dos estudos, com 450 participantes Os entrevistados avaliaram o status de pessoas que faziam compras em um serviço online de entrega Ao invés de em uma rede de supermercados de alto padrão Por associar o serviço de entregas à falta de tempo Os participantes atribuíram o mesmo status social aos seus compradores do que os que frequentavam a rede de supermercado de luxo Apesar deles próprios não considerarem o primeiro tão caro quanto o segundo Outro experimento analisou a percepção dos participantes em relação a uma mulher que usava fones de ouvido sem fio Associados ao ato de fazer várias tarefas ao mesmo tempo Ou fones normais tradicionalmente usados para ouvir música Mesmo quando as marcas dos fones tradicionais eram mais caras do que as do fone sem fio Os participantes associaram mais status aos aparelhos dedicados às atividades profissionais Para as pesquisadoras, a percepção crescente de que estar ocupado sinaliza status E está relacionada ao desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento Em que certas habilidades profissionais são muito valorizadas no mercado Ao dizer aos outros que estamos ocupados e que trabalhamos o tempo todo Estamos sugerindo implicitamente que somos pessoas em alta demanda Escreve Silvia Beleza em artigo para a Harvard Business Review Uma condicionante dessa percepção descoberta durante os estudos, no entanto Foi a crença de cada participante no conceito de mobilidade social Aqueles mais propensos a acreditar que trabalhar duro resulta em sucesso Totalmente atribuíram Em sucesso também atribuíram mais status social às pessoas mais ocupadas Questão 12 Ao comparar os textos 1 e 2 Reconhece-se que os textos remetem à ideia de que Os momentos de lazer continuam tendo importância na vida das pessoas O texto 1 traz a imagem de uma inscrição que difere da ideologia neoliberal propagada no texto 2 Tanto o texto 1 quanto o 2 trazem o que se passa na mente dos brasileiros sobre o desemprego Ambos os textos se referem ao fato de que O lazer é tão importante quanto a dedicação ao trabalho O texto 2 remete ao lema nazista do texto 1 Ao tentar provar ao leitor que trabalhar demais é símbolo de status social Bom, o texto 2 não está tentando provar nada, tá gente? É uma pesquisa E eles constataram que as pessoas julgam quem trabalha muito Pessoas bem sucedidas Mas vamos ver aqui que eu fiquei na dúvida agora Deixa eu ver aqui O texto 2 remete ao lema nazista O texto 2 remete ao tema nazista Vamos ver lá se tem a tradução do negócio do portão lá Deixa eu ver aqui Portal do campo de concentração nazista Acho que isso na Polônia Hoje temos formado o museu como todos os campos de concentração Lê-se no alto O lema nazista em alemão O trabalho liberta Nossa Os caras eram cínicos, né, velho? O trabalho liberta Mataram todos os judeus Dos campos de concentração Ele está falando que o trabalho liberta Pesado, pesado, hein? Tá bom, agora sim Agora que eu já li lá Vamos ver aqui O texto 1 e tal O texto 2 remete ao lema nazista Do texto 1 ao tentar provar ao leitor Que trabalhar demais é símbolo de status Eu não achei que ele quis Defender que quem trabalha demais é símbolo de status O texto, as pesquisadoras Que tiveram essa percepção De que a população, de maneira geral Tem essa imagem aí de quem trabalha muito Então não está tentando provar Isso aqui, né Que trabalhar demais é símbolo de status Aqui não tem nada a ver com os brasileiros As pesquisadoras nem são do Brasil Estou pesquisando lá nos Estados Unidos O texto 1 traz a imagem de uma inscrição Que difere da ideologia liberal Propagada no texto 2 É, diverge, né? A pessoa está ocupada Trabalhando liberta É uma prisão, né? Não tem tempo para lazer e tal Vamos por eliminação Essa daqui, a ceia Não é porque não tem nada a ver com o Brasil Os textos se referem ao fato de que O lazer é tão importante Quanto a dedicação ao trabalho Não fala de lazer no texto 1 Aí ficamos aqui, ó O texto Os dois textos remesse a ideia De que os momentos de lazer Continuam tendo importância na vida das pessoas Cancela também Então ficamos aqui, ó Entre a B e a E E o que vai decidir as coisas aqui? Agora é o seguinte, ó O texto 1 traz na imagem Uma inscrição que difere da ideologia neoliberal No texto 2 O texto 2 remete ao lema nazista Do texto 1 Ao tentar provar É Por causa disso, ó Tentar provar ao leitor Que o trabalhar D mais É simul de status Eu vou ficar com a B Porque o texto 2 Não está tentando provar isso daqui, tá? O texto 2 Ele chegou a essa constatação Através da pesquisa e tal E é isso Minha opinião é essa Ok? Questão 12 Eu iria de B Se fosse Fazer essa prova aqui Leia os textos e responda a questão 3 Texto 1 Perfume de flor Rastaclone Essas bandas novas eu não conheço, viu? Mas deve ser uma banda aqui, né? Rastaclone Depois eu vou pesquisar No Spotify Perfume de flor invadiu minha janela Só lembrei de você Minha vida Minha rosa mais bela Mano, é Essas músicas, né? Tudo rima Pobre, né, velho? Ela com bela Brincada Eu não tenho uma Por isso você tem que estudar, gente Estuda pra fazer umas músicas Mais ricas, né? Que o meu coração Sua flor de Se fez jardim Que a natureza trouxe Quando você lê a primeira frase Você já até Adivinha Qual que é a palavra Que ele vai usar pra rimar, velho? Jardim Pra mim Puxa Nada contra Pode até ser Música boa Que eu não conheço Mas Tá bem pobrezinha Essas rimas aí, né? Não que eu rime também Eu não sei rimar, né? Nem cantar Já perceberam que eu não tenho Nem ritmo pra cantar as músicas O perfume de flor Só sinto quando fico com ela É tão bom viver Só vivo quando vivo por ela Olhando o oceano Um arco-íris no fim Só penso em você Aqui bem perto de mim E olha o oceano Um arco-íris no fim Só penso em você Aqui bem perto de mim Perfume de flor Só sinto quando fico com ela É tão bom viver Só vivo quando vivo por ela Quando vivo por ela Tá bom Agora Não Os caras também apelam, né, velho? Colocou aqui uma banda Que eu não conheço Agora mete uma Clarice Lispector, velho Clarice Lispector É zica, mano Já falei do perfume do jasmin? Já falei do cheiro do mar? A terra é perfumada E eu me perfumo Para intensificar o que eu sou Por isso não posso usar perfumes Que me contrariem Perfumar-se Perfumar-se É uma sabedoria instintiva E como toda arte Exige algum conhecimento De si própria Uso perfume Cujo nome não digo É meu Sou eu Duas amigas Já me perguntaram o nome Eu disse Elas compraram E deram-me de volta Simplesmente não eram elas Não digo o nome Também por segredo É bom perfumar-se Em segredo Questão 13 Os dois textos abordam O perfume de modo similar Figurativo e subjetivo A ideia de que há perfumes Adequados e peculiares A categorização dos perfumes Femininos e naturais A importância de sentir Diferentes aromas De flores A beleza das flores De forma idêntica Literal e objetiva Bom Figurativo e subjetivo Não Ah Eu acho Eu acho que Esse Da Clarice aqui Parece que ela está falando Mesmo de perfume Perfume Que você usa Para ficar cheiroso Parece Então não é Subjetivo É objetivo É o perfume Agora aqui na letra Perfume de flor Invadiu a minha janela Só lembrei de você Minha vida E minha rosa mais bela É Também está falando de perfume Perfume Não é subjetivo É cheiro Perfume É um cheiro Então Categorização dos perfumes Femininos e naturais A ideia de que é Perfumes adequados E peculiares Figurativo e subjetivo Bom Vamos lá Por eliminação de novo Aqui a gente Usa a lógica do negócio No meu entendimento Aqui Não é similar Aliás Até pode ser similar Porque está falando de perfume Perfume de rosa Perfume Sei lá Mas então Não pode ser Objetivo Não pode ser Subjetivo Figurativo Porque o sentido Da palavra perfume No meu entendimento É perfume mesmo Sem viajar É perfume Que a gente usa Para ficar cheiroso Então por isso Não pode ser essa daqui A ideia de que Há perfumes adequados E peculiares Essa eu acho Porque Peculiar por quê? Porque o maluco Da música aqui Sentiu flor da rosa E lembrou da mina Ó Perfume de flor Lembrou dela Minha vida Minha rosa mais bela Tá? Então aqui Rosa no sentido figurado Mas perfume É perfume mesmo Então É isso Peculiares Ideia de que há Perfumes adequados E peculiares Eu vou Isso aqui mesmo Letra B Tá? Na minha opinião Letra B Beleza? Categorizar os perfumes Nada a ver Importância de sentido De cheiro Também não Não A beleza das flores Não Aqui ela nem falou De flores A menina aqui Clarice Lispector Bom, vamos lá Que eu já tô cansando Já hein Leia o texto E responda A questão 14 Os sertões Só leitura pesada Sertões Também Já foi Já fez parte Da lista Das leituras Obrigatórias Da Fubest Esse é um clássico Gente Clássico Vocês tem que saber No mínimo Do que se trata Certo? Sertões aqui Vamos ver aqui O vaqueiro Porém Criou-se Em condições opostas Em uma intermitência Raro perturbada De horas felizes E horas cruéis De abastança E misérias Tendo sobre a cabeça Como ameaça Perene O sol Arrastando Em volta No volver Das estações Períodos sucessivos De devastações E desgraças Atravessou A mocidade Numa intercadência De catástrofes Fez-se homem Quase sem ter sido Criança Salteou-o Logo intercalando-lhe Agruras Nas horas Festivas Da infância Espantalho Das secas No sertão Cedo encarou A existência Pela sua face Tormentosa Não condenado A vida Compreendeu-se Envolvido Em combate Sem tréguas Exigindo-lhe Impressionante A convergência De todas as energias Fez-se forte Esperto Resignado E prático Aprestou-se Cedo Para a luta O seu aspecto Recorda vagamente A primeira vista O de guerreiros Antigo O de guerreiro Antigo Exausto Da refrega As vestes São Uma armadura Envolto No jibão De couro Curtido De bode Ou de vaqueta Apertado Apertado No colete Também De couro Calçando As perneiras De couro Curtido Ainda Muito justas Cozidas As pernas E subindo Até a virilha Articuladas Em joelheiras De sola E resguardados Os pés E as mãos Pelas luvas E guardapés De pele De veado É como A forma Grosseira De um Campeador Medieval Desgarrado Em nosso tempo Esta armadura Porém De um vermelho Pardo Como se fosse De bronze Flexível Não tem Cintilações Não rebrilha Ferida pelo sol É fosca E poenta Envolve ao combatente De uma batalha Sem vitórias Você é louco, hein? Questão 14 Os textos Os sertões De Euclides da Cunha Compara O sertanejo De regiões Da região nordeste Com o gaúcho Dos pampas A partir do trecho Lido Identifica-se Naquela época Um homem sertanejo Exausto De luta Contra a seca Inventivo Para sobreviver Às diversidades Do sertão Esgotado Por vestir armaduras Como os guerreiros antigos Produtivo Desde a infância Até tornar-se Um combatente Invencível Frente às diversas batalhas Com muitas vitórias Acabou de falar Que não tem vitória No finalzinho do texto Falou que não tem vitória Nenhuma Então já vamos Essa não é Produtivo Desde a infância Até tornar-se Combatente Os moleques Viram adultos Cedo, né? O sertão lá Mal ter infância Tá escrito ali Mal tiveram infância Esgotado Por vestir Armaduras Como guerreiros Antigos Eu não entendi Cara Eu não percebi Que tava comparando Com o gaúcho Dos pampa Não Ele comparou Com os guerreiros Medievais Será que Essa questão Tá errada? Vamos ver aqui De novo Porque o negócio Tá falando aqui Dos sertões Certo? Compara o sertanejo Da região nordeste Com o gaúcho Dos pampas É? Nesse texto aqui? Vamos ler de novo Não vi nada De gaúcho aqui É Entendo sobre a cabeça Tá Mano Essa questão aqui Acho que tá Errada, hein Esse homem Quase que tal Secas no sertão Tá falando no sertão Cara Onde que aparece O sul aqui, velho É um condenado Compreendeu-se Fez forte Apreciou-se Respeito Quando acorda Apagante Primeira vista O guerreiro antigo Exausto Da refrega Ah, tá Primeira vista O guerreiro antigo Exausto Da refrega Deixa eu ver Se tem aqui O pai dos burros Essa refrega aí Que aí já Só se for nessa parte Se refrega Tiver alguma coisa A ver lá com o sul É nessa parte Que tá comparando Vamos ver aqui O que é refrega Os caras não põem Um glossário Eu vou saber Que é refrega Ah, tá aqui Luta Combate Então esquece Não tem nada a ver Com o sul Isso aqui Não tem nada a ver Com o sul Com o pampa Não tem nada a ver Refrega É luta Cadê? Refrega Luta Combate Tá? Segundo aqui Nosso amigo Pai dos burros Dicionário Então, meus queridos Eu não tenho autoridade nenhuma Não é minha praia Mas, ó Na minha opinião Esse Pelo menos Essa parte, né Que ele colocou Aqui na prova Não tem isso aqui não, velho De comparar Gaúcho dos pampa Coisa nenhuma E aí, vocês concordam comigo? Deixa aí nos comentários Porque aí Se você, ó Se você falar disso Nos comentários Eu vou ter certeza Que você Assistiu Esse vídeo E não pegou Só as alternativas Só as respostas Que é importante Que você assista o vídeo Pra você perceber Que eu não sei Eu não sei Eu tô querendo Só ajudar vocês Porque, meu Trouxe Centos mil pedidos Pra eu fazer Prova de português Gente Vocês estão no canal De matemática Pelo amor Mas, enfim, cara Então, tem que assistir o vídeo E, na minha opinião Conversa aí Com sua professora Ou seu professor de português Que eu acho Que a questão 14 Aqui, ó Tem nada a ver, velho Tá comparando Região Nordeste Com Gaúcho dos pampas Só se foi Outra parte do texto Porque essa parte Que tá aqui Vamos ver de novo, hein Que eu não posso ser Tão presunçoso assim Ainda mais uma coisa Que eu nem sei, né, cara Campeador medieval Em nosso tempo É como a forma grosseira De um campeador Campeador Medieval Campeador medieval Mas, na Idade Média Nem existia o Brasil ainda Então não pode ser os pampas Pampa que eu saiba É do lado sul Não é isso? Mano, pra mim Tá errado essa questão Viu, gente Mas vamos escolher Uma alternativa aqui Que não pode ficar em branco Inventivo Sobreviveram As universidades do sertão Um homem sertanejo Exausto de lutar Contra a seca Tornando-se fraco E sem vitórias Fraco não O cara era forte Sobreviveram Lá no sertão Aqui eu já vou É a B, tá? Eu acho Mas vamos o que? Eliminar as outras Esgotado por vestir armadura Não era por isso Que ele tava esgotado Tá acostumado já Com a armadura Produtivo desde a infância Até tornar-se adulto Produtivo Até tornar-se um combatente Não, que combatente? O cara não tá na guerra não, pô Então, gente Por isso Vou de B, tá? Vou de B Mas tenho lá minhas dúvidas Sobre essa questão aqui Se esse texto Tá comparando o sertanejo O cara do sertanejo Com o gaúcho Não ficou claro pra mim Se ficou claro pra vocês Explica aí pra nós Nos comentários aí Onde é que tá falando que De novo, gente Eu tô insistindo Porque, cara Ó Questão 14 Na minha opinião Esse enunciado aí Tá errado Porque tá comparando o sertanejo Com o O cara da Medieval Tá? Medieval Não é o gaúcho dos pampas Nossa Enfim Uma alma Uma alma Uma alma generosa aí Que tenha assistido o vídeo Deixa nos comentários aí Por favor Vou ficar feliz Em saber que você Me ouviu Leia o texto E responda as questões 15 e 16 Texto 1 Amigo Roberto Carlos Você, meu amigo De fé Meu irmão Camarada Roberto Carlos É um clássico, né Vem Eu não vou muito Com a cara dele não Por quê? Porque o cara Ele Não liga muito Pros pobres, né Vem Quer dizer Não sei se ele ajuda Ah, se tem alguma ONG E tal O que eu quero dizer É assim Ele só faz show Para o cruzeiro dele lá Que só vai madame Nunca fez um show Aqui no Parque do Carmo Nunca fez um show No Vale do Agabaô Pro povão Então pra mim Esse cara aí Entendeu Só Ganhou dinheiro Aí vendendo disco Pra assistiazinha Da quebrada Mas nunca Né Enfim Minha opinião Mas o cara é bom, né O cara é clássico, né Vem Faz parte da história aí Nossa cultura, né Da música Brasileira Então tem que respeitar Não vou nem ler Porque essa música É conhecida, tá Enjoja Texto 2 Poeminha maçante Por que não ser Ah, mano Conhece-se texto 2 aí, ué Tá na prova do Da terceira série, não tá É, caiu na prova Da terceira série Esse texto aí, véi Então não vou nem ler Já conheço Mas você deve ler, viu Lê aí o texto Mas é o mesmo texto Que tá na prova do Ou da terceira série Ou do primeira série Não lembro agora Mas acho que é da terceira série, viu Que o cara resolveu ser chato Porque chato é legal Bom Há posições distintas Entre os dois textos Pois apresentam Familiaridade com o primo chato Temática das grandes amizades Construção de uma amizade sólida Diferentes visões Sobre como se relacionar Características principais Os bons amigos Então, o cara aqui do Roberto Carlos Tá falando aqui, ó Cabeça de homem Mas coração de menino Aquele que está Meu lado Em que qualquer companhia Me lembra das lutas Meu companheiro Seis e meses provou Grande guerreiro Seu coração A casa aberta Amigo, você é o mais certo Das horas incertas Bom Há posições distintas Por quê? Porque esse cara aqui Ele não quer saber de amizade Ele não quer ninguém Encher o saco dele Ele fala aqui, ó E o que é melhor, amigo? Todos os chatos Evitam tratar comigo Então Ele não se esforça Para Fazer uma amizade Pelo contrário Ele afasta as pessoas Porque ele é chato Então, familiaridade Com o primo chato Ninguém falou de primo Temática Das grandes amizades Então, não são distintos Nessa parte Porque ele está falando De amizade Os dois falam de amizade Construção de amizade sólida Diferentes visões Sobre como se relacionar Características principais Dos bons amigos Há posições distintas Entre os dois textos Pois apresentam Familiaridade Com o primo chato Essa não Com certeza Temática Das grandes amizades Se fosse divergência Não seria, né? Temática Apresentam Construção De uma amizade sólida Não Diferentes visões Sobre como se relacionar Minha opinião Letra D Aí Diferentes visões De como se relacionar E finalmente Olha aí Chegou a última Graças a Deus Questão 16 No texto O 2 No verso É delicioso O ponto de exclamação Foi usar É a mesma pergunta Que tem na prova Da terceira série Do ensino médio E aqui eu vou Manter a minha resposta Mesmo que eu coloquei Na outra prova Empolgação Não é espanto Não é surpresa Não é dúvida Na minha opinião Aqui ó Quando ele fala Que é gostoso Cadê É gostoso ser chato Cadê É delicioso Marcelo É delicioso Entendeu O cara tá empolgado Ele gostou de ser chato É uma experiência boa É melhor ser chato Do que aturar os chatos Isso eu concordo com ele E é isso gente Ficamos por aqui Espero ter ajudado vocês Lembrando ó Não é minha praia Não manjo nada disso aí Mas eu Né Pra ajudar vocês Aí eu fiz como se eu Se eu tivesse que fazer essa prova Eu Marcaria as alternativas Que eu Que eu mostrei pra vocês aí Tudo bem? Mereço Um joinha Mereço Você aqui no meu canal Então vem Se inscreve E é nóis Bons estudos aí